A primeira leitura que me marcou bastante foi a da Turma da Mônica, que foi como eu fui alfabetizado e tive contato com a literatura. Outro livro que me marcou bastante foi O Homem que Matou Getúlio Vargas. A minha tia me deu esse livro por, sei lá, por algum motivo, ela achou que eu fosse gostar e eu li, porque era um romance super engraçado e que falava de uma época e despertou muito a minha curiosidade para várias coisas de país, discussões que ainda não tinham sido apresentado. E o outro livro que me marcou bastante foi O Boca de Luar, do Drummond, que eu não faço a mínima ideia de como foi parar na minha vida. Era um livro que eu reli muitas vezes, eu fiquei realmente muito impressionado com aquelas crônicas e com a facilidade com que ele contava aquelas histórias, a simplicidade e como aquilo tudo era muito, ao mesmo tempo, muito simples, mas também tudo muito complexo, tudo muito sofisticado. Então acho que esses três livros foram muito marcantes para a minha formação e eu acho que eu li todos antes dos 15 anos.